TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas. Debates. SBT Repórter. Com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez. Aqui o povo tem voz. Aqui e agora, olá meus caros amigos telespectadores, tudo bem? Tudo ok? Tudo bacana? O SBT Repórter é a marca da versatilidade que a informação precisa. Está no ar a partir de agora para você e com você aqui pelo Sistema Sucesso de Comunicação. Meus caros amigos telespectadores, a partir de agora já estamos via canal do YouTube para todo o Brasil em tempo real. 11 horas mais, 30. Canal do YouTube. TV Sucesso, canal 04 aqui, portanto, é o nosso endereço para você nos assistir em tempo real agora, em qualquer ponto da Baixada do Maranhão, em todo o estado, em todo o Brasil. Agora são 11 horas e 13 minutos, esse aqui é o nosso link para a sua participação e mensagem aqui no nosso programa SBT Repórter. A Madjane vai falar daqui a pouco comigo a respeito de vários cursos que serão oferecidos às pessoas da região do Turi, em nome da IPB Cursos. Madjane, daqui a pouco, falando a respeito desses cursos que serão oferecidos a toda a região do Turi. 11 horas e 33 minutos, meus caros amigos telespectadores, um promotor manda prender uma idosa porque um ladrão invadiu a sua residência e ela reagiu contra esse ladrão. Mas, no país que detém a semvergonhice da lei, quem fica presa é a idosa, não é o ladrão. Uma situação que polemizou e continua dando o que falar. As características já são idênticas. Em Goiás, uma van do governo estava a serviço de uma determinada igreja. E aí, diante da investigação, você vai saber o que aconteceu. E por falar em van do governo que estava a serviço de uma determinada igreja, o caso mais ou menos igual a esse aconteceu na cidade de Pinheiro, cuja van foi devolvida. Daqui a pouco, no link de mensagens, aqui no SBT Repórter. Vamos à Brasília. O deputado denuncia, depois que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, denunciou, o deputado devu isso ao conhecimento dos parlamentares da Câmara, que a reforma de um determinado ministro, a reforma de sua casa, presta atenção na história do Brasil, os gastos, 750 mil reais. Quem paga isso? Eu, você, o próprio povo. É uma coisa absurda. O judiciário deveria dar uso de transparência para todo o país, mostrar como é que o dinheiro público tem que ser gasto de forma transparente, legítima e dentro, logicamente, da lei. Aí o judiciário, através do SPF, em nome de um ministro, faz tudo diferente. Os caras ganham dinheiro pra caramba. Aí tem auxílio paletó, tem auxílio gravata, tem tudo. Até para os caras comerem, nós temos que pagar. Até para eles respirarem, nós temos que pagar também. É coisa terrível, tá? O programa SBT Repórter já está no satélite. E se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou pra milhões de consumidores, vai funcionar pra você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Na Semana do Brasil, aproveite as ofertas verde e amarelo no Paraíba. Torno sempre elétrico, 42 litros, a partir de 36 reais mensais. Fogão Small Tech, 5 bocas, acendimento automático, a partir de 68 e 30 mensais. Lavadora Color Mac, 10 quilos, 5 programas de lavagem, a partir de 41 e 90 mensais. Refrigerador Eletrolux, 362 litros, 2 portas, a partir de 192 e 90 mensais. Brasil e Paraíba, juntos por você. Aqui em Turilândia você conta com açougue União, na avenida principal próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa, pra você preparar o almoço, o jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira. Também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Nós temos também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, corte de carnes especiais, tem costelão, tem carne de sol. Açougue União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União, pode vir e comprovar. A Rocha Pinheiro 2019, sexta, dia 13 no TDB. Encontro das principais atrações de Pinheiro, da região e o fenômeno do Brasil. Mesa de Bar. Mesa de Bar. É amor de mar. Não perca, a Rocha Pinheiro, quarta edição. Para de me olhar. Com banda sensual, sedução do Arrocha. Você me guia como um parouro. Lourenço Pinheiro. Preciso dizer. Fábio Rodrigues e banda Eros. Pare esse ônibus, ela está só não. E a nova contratada da Som Livre, Mesa de Bar. Lançando seu novo CD. Que tal se a gente juntar nossas camas de sofrer. Som, palco, luz e muito Arrocha sem intervalos. Chegue cedo para dançar em uma noite imperdível. A Rocha Pinheiro, eu vou. É sexta, 13 de setembro no TDB. Realização Sofesta Produções. Em uma semana tão histórica, é claro que as lojas que vendem moda não poderia ficar de fora. Semana do Brasil Noroeste. De nove a quatorze de setembro, uma grande promoção espera por você na Noroeste. Com condições inacreditáveis de pagamento. Preços baixíssimos e descontos imperdíveis nas compras à vista e também nas compras a prazo. Tudo facilitado em até dez vezes com seu cartão Noroeste. Semana do Brasil é na Noroeste. As lojas que vendem moda. A quarta é o dia de colher as melhores ofertas. Confira a economia da Quarta Livre no Mix Apacarejo. Batata ou banana prata, o quilo, dois e noventa e nove. Cenoura, dois e quarenta e nove o quilo. Repolho liso, o quilo, um e quarenta e nove. Teiranju, cinco e quarenta e nove o quilo. Ovo a vermelha com boca quinhentos gramas, quatro e noventa e nove. Limão, três e noventa e nove o quilo. Quarta-feira livre é no Mix Apacarejo. Pois é, tem muita gente comprando e aproveitando, enchendo a sacola e saindo de carrinho cheio aqui no Supermercado São Paulo. Sabe por quê? Dia vinte e oito agora eu soltei da casa. Compre e concorra a uma casa neste mês dos pais. É promoção, é alegria, é você participando e ganhando uma casa no Supermercado São Paulo. Milho Saco, dezoito e noventa e cinco. Duas dúzas de bananas, cinco reais. Farinha, um e noventa e nove. Melão, um e noventa e nove. Tomate, um e noventa e nove. A uva, sai por cinco reais o quilo. E nós vamos de Big Big na promoção, três e noventa e nove. E esta aqui não pode faltar na sua cesta básica, olha, os três e quarenta e nove na promoção. E o povo compra e economiza aqui. Aqui no Supermercado São Paulo, me sinto em casa. Supermercado São Paulo. Aniversário Eletro Costa, são dois caminhões com mais de trinta mil reais em prêmios. Participe! Você precisa conhecer Mulher Flora. Porque Mulher Flora contém todas as vitaminas, minerais que seu cabelo, pele e unhas precisam. Mulher Flora 100% natural. Especialmente pra você mulher. Mulher Flora previne e combate problemas como menopausa, TPM, cistos, ovário policísticos. Mulher Flora combate inflamação e infecção no útero, ovário, miomas e cisto. É diurético e regulador urinário. Alivia o estresse, estimula a memória e emagrece. Mulher Flora original, que tem a caixinha lilás, com frasco cor escura, é registrado no Ministério da Saúde, nas farmácias e drogarias de sua cidade. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Olá meus caros amigos telespectadores, de volta ao SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Olha, o pai é acusado de estuprar a própria filha. Aconteceu em Coelho Neto, é isso? Coelho Neto, daqui a pouco vamos a Coelho Neto, então com esse link de mensagens que é muito interessante para os nossos telespectadores, o mundo que vivemos, avar o encontro do apocalipse. Tudo que está acontecendo, tudo que foi narrado pelo apocalipse, que nos traduz a Bíblia, você vê que está acontecendo pai contra filho, filho contra pai, nações contra nações e aí o filho estuprando a própria filha. É uma coisa absurda. Daqui a pouco vamos a Coelho Neto, então. Agora vamos a Brasília, por favor, SBT Repórter. Olha, o Superior Tribunal de Justiça denuncia sempre algumas coisas que estão erradas. Já o Supremo Federal, que deveria seguir o embasamento dessa transparência, alguns dos ministros lá do Supremo começam a fazer a coisa torta na adversidade da linha da lei. E aí o ministro está gastando dinheiro público para a reforma do seu imóvel, 750 mil reais. Aí o deputado Pedro Cunha Lima levou essa denúncia ao plenário da Câmara para que providências possam ser tomadas. Mas eu me pergunto, quem vai tomar a providência se quem deveria tomar seriam os ministros do Supremo? Já estão compatuando, em linha de conivência, do seu corporativismo exacerbado, porque hoje é o ministro que reforma o imóvel para os 750 mil, amanhã tem outro ministro que vai reformar o seu imóvel com um milhão de reais, e assim sucessivamente. O corporativismo, diante da semvergonice da lei, é uma coisa que eu não concordo em número, gênero e grau, hipótese nenhuma. Dinheiro público é para você gastar com a população. Até porque os ministros já recebem muito bem um salário enorme, o maior salário do Brasil, legalmente falando. Mas além disso, existem os aditivos, além dos aditivos existem as regalias, além das regalias existem os auxílios. Auxílio gravata, auxílio paletó, porque o salário dos caras é tão pequenininho que não dá para comprar um paletó, não dá para comprar uma camisa como essa aqui, não dá para comprar uma gravata. Também puderam. Existem lugares deste Brasil que o povo tem que pagar auxílio, até para estes desembargadores, respirar, parece mentira, mas é verdade. Então vamos a Brasil, deputado Pedro Cunha, então vai falar agora a respeito desse tipo de comportamento que é reprovável pela sociedade brasileira. Andressa Valente, por favor, coloca na tela. O Deandro Falcão coloca no ar, por gentileza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu vi uma notícia no jornal Estadão que traz que o STJ prevê um gasto de R$ 727 mil na reforma do imóvel de um ministro. Esse gasto inclui a reforma de uma área para churrasqueira, uma piscina com painel solar, R$ 34 mil só com ar-condicionado. E eu me deparo com o resultado da semana passada que esta casa proferiu na reforma da Previdência, na dura, mas necessária, reforma da Previdência. E aí eu tenho muita dificuldade, presidente, de me sentir habitando num país só. Parece que existe um Brasil para a reforma da Previdência, e para o cidadão que mais precisa, existe um Brasil completamente diferente para a reforma do imóvel do STJ. E falando do STJ, eu poderia falar desta casa também. Essa é uma realidade que não está só no Poder Judiciário, que é outra coisa terrível quando se aborda esse tema. Quando você fala do STJ, alguém de lá vai dizer não, mas na Câmara tem 13 mil funcionários. Não, mas a Câmara é o segundo parlamento mais caro do mundo. Sim, mas a Câmara paga auxílio, mudança, para um deputado reeleito. Veja que coisa difícil de gerir. Eu me coloco na situação do brasileiro que acompanha isso. Vindo para o caminho para a Câmara agora, eu vi um trabalhador correndo, colocando pipoca em retrovisor de carro, para vender a dois reais, um pequeno texto. Sou trabalhador honesto, tenho um filho de dez meses para criar. E eu me pergunto quanto consegue juntar em um mês um trabalhador desse. E aí eu lembro daquele juiz do Mato Grosso, que em um mês recebeu mais de 500 mil reais. E disse que tinha direito uma indenização, mais de 500 mil reais. Em um mês. Aí a gente vê que os super salários custam 20 bilhões de reais por ano. O Planalto emprega dez vezes mais que a Casa Branca. Até que ponto todos nós vamos esticar essa situação? Todos. Ministério Público, Procurador da República, receber auxílio creche. Auxílio creche. Em um país que menos de 30% das crianças mais pobres tem vaga na creche. A gente não está conseguindo ver isso aí, não. Não. A gente não consegue enxergar o significado disso. Nós somos incapazes de trazer uma mudança, de trazer esse debate. A gente não conseguiu fazer a reforma da Previdência, que mexe na vida de todo mundo. De novo, uma necessária reforma. Falo aqui com a consciência de quem votou a favor para ver se esse país anda. Mas me incomoda profundamente. Eu não consigo deixar de me espantar com a incapacidade de todos nós avançarmos na reforma dos privilégios. E para isso... ...